Alô, alô, minha galera do YouTube, tudo certinho aí com vocês? Estamos aqui, né, para conferir o seu astral de setembro. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, né? Fica lá, inscreva-se e também clica no sininho para você receber notificação dos nossos próximos vídeos. Setembro, chegando a primavera, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene, disciplina, organização, né, características bem virginianas. A tendência é de as pessoas estarem mais prestativas e isso pode ser muito bom para os seus relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência, a inflexibilidade, né, e com o desejo que os outros pensem e ajam como você. Vênus, o planeta do amor, continua a maior parte do mesmo signo de leão e isto incentiva as paqueras e conquistas. Vamos então agora conferir o seu horóscopo de setembro. Capricórnio Amor Olha, os astros dão um belo impulso para os seus sonhos neste mês, hein? Saia mais, procure conhecer outras pessoas, porque assim você estará no caminho certo. O romance pode ter problemas na primeira quinzena, mas as instabilidades vão embora a partir do dia 19 e as crises serão águas passadas. Você vai se sentir nos braços da paz com uma pessoa amada. Já na sexualidade, pode ser um ótimo momento para escapar da rotina. Sensações e posições diferentes podem dar ainda mais prazer, Capricórnio. Família e amigos Você não pode nem deve perder as boas oportunidades deste mês, principalmente as que envolverem pessoas do seu convívio. Boa fase para mudar de casa, mudar de cidade ou abrir um negócio próprio com alguém de sua confiança. Novas amizades devem florescer nesta primavera, Capricórnio. Trabalho e dinheiro Sol, Marte e Mercúrio revelam que este período será dos mais oportunos para você realizar as mudanças que deseja em sua vida. Mesmo quem tem os pés cravados na realidade, né? Isso acontece muito com Capricórnio, é hora de pensar grande. Interesses e iniciativas com parentes podem render lucros para o seu bolso. Valeu, Capricórnio! Um beijo, um abraço. Saúde e sorte, Capricórnio! 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 Legenda Adriana Zanotto